Olá pessoas incríveis no meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda e bem-vindos a mais um vídeo. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vlog para vocês do meu primeiro dia de aula na faculdade. Para quem não sabe, eu estudo Design na Ufiba e estou indo agora para o meu segundo semestre. E eu estou muito empolgada para essas outras aulas, vocês não têm ideia. E eu vou estar levando vocês um pouquinho comigo hoje no meu dia para vocês entenderem melhor como é que funciona a minha rotina aqui em Salvador. A aula em si, ela começa a 10h40, só que eu moro um pouco longe da faculdade. E também eu queria dar uma passada no shopping antes para poder comprar um presente para a secretária do meu colegiado, Silvinha. Porque ela me ajudou muito no processo da minha matrícula e ela foi super gentil comigo. E aí eu vou passar lá para comprar um presentinho para ela antes de ir para a faculdade. Por isso que eu acordei bem cedo para eu não me atrasar e conseguir fazer todos os meus compromissos direitinho. Eu vou agora fazer minha skincare, escovar os dentes e depois eu vou me arrumar para ir para a faculdade e eu volto para falar com vocês. Eu vou passar lá para a faculdade. Agora que eu já terminei de me arrumar, já estou pronta para pegar meu ônibus. Agora são 7h37 e o ônibus passa aqui na porta 7h50. Aí eu vou pegar ele e vou para o metrô. Do metrô eu vou para o shopping e do shopping eu vou para a faculdade. Então, bora lá para eu não me atrasar. 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 Bora lá. Bora lá para eu não me atrasar.